E aí galera, hoje eu tô indo fazer parte de um evento muito especial, muito incrível A Santo Ângelo tomou a iniciativa de fazer um evento voltado para as mulheres Pra homenagear o Dia da Mulher E eu tô muito feliz, cara, vai ser incrível Os meninos tão indo pra lá também E eu espero que vocês curtam Chegamos galera, aqui na Santo Ângelo Estão animadíssimas, animadérrimas pra conhecer Fomos recepcionados por esse anjo Maravilhoso, aqui é o anjo do metal E é isso aí galera, Dia das Minas, na fábrica da Santo Ângelo Tamo junto Chegamos aqui, só com as meninas Essa é a Vicky, essa é a Tati Tamo aguardando fazer o vídeo E daqui a pouco vai ter tour pela fábrica Primeira vez das meninas aqui Dia das Minas, velho Dia das Minas A qualidade é a pibó, não é papelão A carne é a pibó Não vai embora de jogar Não vai embora Gambiarra, porque a dona Janaína Amazacarada Marri-me É o que eu penso em casa Gente, vem do dia hoje Vou estar dando umas dicas pra vocês Como fazer um tour muito legal É a nossa dica de hoje Marri-me Terminamos o tour Nunca mais reclamo do carro Nunca mais Sabe o que é isso aqui? Isso é qualidade, isso é capricho Santo Ângelo Pai de Deus Um autógrafo por favor Quem vai pelo amor de Deus? Não vai Eu te chamei, eu te chamei Pelo amor de Deus Eu ia o mal de Quino Encerramos Agora a gente vai almoçar Foi incrível, gente Dá um oi para a câmera, meninas! Gente, encerramos a visita aqui na fábrica da Santo Ângelo. Foi incrível, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficar do árabe. E é isso aí, valeu pela oportunidade de Santo Ângelo. Tamo junto e Dia das Minas.